Estamos indo lá na casa do Fabio 06 Chegou as Specna Arms, acho que falo assim Vou aprender hoje o nome certo lá com o Fabio E estamos indo na loja dele Pra mostrar o que vai acontecer As paradas que tem Como é que a arma é Tudo certinho Vamos ver se vai dar certo Estou com o Brunão Cara é bom demais Ai pai, para Hi guys, acabamos de chegar no Fabio Vamos ver o que As belezinhas que ele tem Eles não sabem que a gente vai Estava gravando um vlog Eu só falei pra ele que eu ia vir Fazer uns stories do Das armas e tal Então vamos ver O que ele vai achar O que ele vai falar das armas E é nóis, não é não Brunão? Dá um salve Tá animado aí galera? Pra ver as Specna? Ah, eu tô no pique, tá véi? Sai daqui com uma hoje Gente, com dinheiro empresário Olha o porte desse menino Para, para, ó Tem surpresa daqui a pouco aí Acompanha, acompanha Na volta nós vamos falar sobre essa parada aí Vai, vai, vai Olha o melhor armeiro da galáxia Ele é legal, mas ele é muito feio É bonzinho, né? É bonzinho Bora guys Você tá doido? Vou mostrar a Elaine, ó Joga um Airsoft com a gente Melhor lanche da galáxia Vem na serra tem que comer aqui, né não Fabio? Meu Deus do céu, vou tirar uma foto deitada nessa Ficou faltando Olha Jesus A Elaine, o Johnny, ó A Elaine, o HK416 Galera, é o seguinte Nós vamos mostrar com calma Vou deixar a câmera gravando aqui A gente vai falar E depois eu pego uma para falar Vou tirar uma foto Vamos ver que fala Olha Olha aqui Olha aqui Olha, olha essa arma tirando Ela é mais leve que a coisa Foi ele o gravou, eu vi, velho Olha essa arma tirando Original de fato Eu até vou dar de trocar a linha Aqui? Porra É, essa é Titã, né? Olha o fudrela Ela é leve, mano Essa é Titã que deixa leve Rapaz, ela é bonita, tá fácil Nossa, aí, ó Já falando algo Rapaz, eu acabei de pagar minha arma na segunda-feira Olha, o Cread Fábio aqui, ó Cread Fábio Assim Assim O que eu aprendi dessa arma aí, doutor? Que, que, que Que, que Que, que Que Só tem que ir para o jogo agora Para testar Rapaz, eu dei um tiro para essa Sniper aí, ó Eu dei um tiro Eu sou mais apaixonado por Sniper, né, cara? Então, assim Eu dei um tiro para essa Sniper Cara, olha o acabamento da arma Galera fica doida, né, aí, mas Olha o acabamento Olha como é que essa arma aqui Olha como é que, tenta mexer nela Entendeu? Olha como é que essa arma fica, entendeu? Ela não pega aquele jogo de cintura Molega, aquele baixo do vagabundo, é E não? E não, 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 não Não, não, não Não, não Então 440 FPS, né, de fábrica Talvez uma vez Vai ser uma Sniper Que, 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 que Que, 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 que Que, que, que Que, que, que Que Gostosinho Gatinho Então, assim Gostei Por quê? Tem com 3 magazine Oh Tem com 3 magazine A galera sofre O magazine 200 Contra Tem com 3 magazine Porra Gostei com o peso Do acabamento Da Porra 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 Música As reis deles parece ser muito maneiras Aqui, aqui, como é que troca essas troca-mola? Você afastou o estoque ali, ó Aí você tira a mola aqui Guia de mola rolamentada, tudo de aço, ó Até hoje eu não vi uma troca de mola mais rápida do que essa Top demais, bicho Você acha que vai conseguir a conta? Lembra do papo que eu te falei? Bem diferente Tem esse papo aqui Mas você viu lá aqui? Aparentemente ele é parecido Se duro for, mais difícil é de arranhar Sacou? Aí, ó Marcou, mas não arranhou Entendeu a situação? É isso que a gente... Viu por que a gente não sai da casa do Fábio? Não sai da loja? A gente aprende cada coisa, bicho Então, vamos deixar esse vídeo pra segunda parte Fábio falou que segunda-feira vai abrir a arma Então eu não vou concluir hoje Porque eu quero ver como que ela é por dentro Só que nós ficamos apaixonados por essa aqui, ó Sensacional Então o Fábio vai abrir ela Vai falar dos internos E a gente vai ver se é tudo isso mesmo Quem sabe a gente não pega um pra fazer um jogo Vamos ver É nóis